Oi meus amores, vocês estão cansados de preparar o macarrão sempre do mesmo jeito? Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de macarrão cremoso, que é uma delícia gente! E vocês vão gostar dessa receita! Então vamos começar a preparar a nossa receita? Para começar a nossa receita, nós vamos preparar um molho delicioso. Eu tenho aqui um cubo de caldo de legumes, que eu vou colocar aqui na tigela. Vou colocar uma xícara de chá de leite quente, essa xícara tem 200 ml, para dissolver aqui o caldo de legumes. Vamos apertar ele aqui, para a pele desmanchar. Já dissolvi o caldo de legumes aqui no leite quente, vou acrescentar aqui um sachê de molho de tomate, você usa aí o da sua preferência. Vou acrescentar aqui duas colheres de sopa rasa, de amido de milho, uma pitada de pimenta do reino, e uma colher de chá de orégano, e uma colherinha de açúcar, que é para quebrar a acidez do mudo. Vamos misturar tudo muito bem, até dissolver aqui o amido. Já misturei bem aqui, vamos lá para o fogão. Coloquei 30 gramas de bacon aqui na panela, vou esperar fritar e daqui a pouquinho eu vou. Já fritei o bacon aqui por 5 minutos, na própria gordura do bacon. Agora eu vou acrescentar aqui dois dentes de alho, bem picadinho. Vamos dar uma leve fritada no alho. Já fritei o alho aqui, vou acrescentar meia cebola, picadinha. Vamos fritar aqui também a cebola, por uns dois minutinhos. Já fritei a cebola aqui por dois minutos, ela já está douradinha. Vou acrescentar aqui uma colher de chá de chimichurri. E vamos acrescentar o molho que a gente preparou. Vamos misturar, ficar misturando ele aqui, mexendo até ele engrossar. Não ficar mexendo aqui, porque tem que cozinhar o amido de milho, então não pode parar de mexer. Se você está gostando do vídeo, já curte o vídeo aqui embaixo. E deixe o seu comentário também, que é muito importante para mim ouvir a sua opinião. E se você puder, compartilhe também com seus amigos. Para mais pessoas conhecerem a nossa receita, o nosso canal. Combinado, meus amores? Já começou a ferver o molho, eu abaixei o fogo. E vamos deixar cozinhar mais um minutinho. Já conferi o sal, já está bom de sal. Eu não coloquei sal, porque eu coloquei caldo de legumes e já tem sal. Então, é o suficiente. Já cozinhou aqui por um minuto. Agora vou desligar. Já desliguei o fogo. Vou acrescentar aqui cheiro verde. Porque eu estou colocando o coentro. Mas você pode pôr aí a salsinha. Também fica bom. E vou acrescentar um copo de requeijão cremoso. E vamos misturar. Está um molho bem cremoso, gente. Olha que cremosidade que está. Vamos misturar bem. Vamos tampar e reservar. Aqui do fogo eu tenho uma panela que já está com água, está fervendo. Vou colocar uma colher de sal. Uma colher de sopa rasa de sal. E vou colocar aqui 400 gramas de macarrão. Eu estou usando esse parafuso. Mas você pode usar o que você tiver aí. Não estou usando todo o pacote de macarrão. Estou usando um pouco menos de meio quilo de macarrão. Se você quiser fazer o pacote todo, você faz aí a quantidade que você precisar. Vamos esperar ele cozinhar agora. Mas não cozinhar muito. Ele tem que ficar al dente. Por aproximadamente 7 a 8 minutos. O macarrão já cozinhou aqui por 8 minutos. Eu vou reservar um pouco de água do cozimento do macarrão. Que a gente pode precisar. E vou escorrer o macarrão e já volto. Já escorri o macarrão. Agora eu estou aquecendo aqui o molho. Se você perceber que o molho está muito grosso, você pode estar colocando a água que eu reservei do cozimento do macarrão. Aí você pode pôr um pouquinho e misturar. Aí você usa o quanto que você precisar. Se você quiser ele mais cremoso ou mais ralinho, né? Eu usei meia xícara de chá da água do cozimento aqui no molho. Mas ele é, mesmo assim ele está cremoso. É assim que eu quero. Agora ele já aqueceu aqui, já está fervendo novamente. Eu vou agora desligar e já volto. E vamos colocar aqui o macarrão na travessa. E vamos colocar esse molho delicioso que a gente preparou. Olha só, gente. Como está cremoso. E saboroso, gente. Que eu já experimentei. Já coloquei todo o molho. Agora eu vou dar uma misturadinha nele aqui. para ficar bem envolvido aqui no molho o macarrão. E para quem gosta de queijo ralado, coloque o queijo ralado. Quem não gostar pode pôr a salsinha, né? O cheiro verde. E a receita ficou pronta. Eu vou mostrar de pertinho para vocês. E olha que maravilha que ficou o nosso macarrão cremoso. Hum! Que delícia, gente. Olha, gente, que delícia. Bem cremoso. E muito saboroso, gente. Então, servindo, meus amores. Gente, é simplesmente bom demais. Façam aí na sua casa. E deixem aqui no comentário o que você achou dessa receita. E essa é a minha sugestão de hoje. Macarrão cremoso. Uma delícia, gente. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. E eu amo vocês. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti